Muito bem-vindas ao Sesc Piranga para a abertura do Festival Florestar. Eu sou uma mulher negra de pele clara, usando tranças castanhas compridas, um óculos arredondado e um macacão de fundo mostarda florido. Sou Carol Oliveira, arte-educadora ambiental, graduanda do curso de Geociências e Educação Ambiental na USP. Faço parte do coletivo PERMA USP, que é um núcleo de estudos e intervenções em permacultura. Publiquei o livro Pele do Corpo, Crosta da Terra. Integro também o Mudas de Ideia, um grupo de pesquisa em intervenções artísticas socioambientais do território de Heliópolis, lugar onde vivo e atuo como ambientalista. Essenciais à manutenção de todas as formas de vida, as áreas verdes têm cada vez mais sua importância reconhecida, especialmente nos grandes centros urbanos, não só pelos serviços ambientais que equilibram o clima, pelas funções ecológicas que garantem a biodiversidade, mas também por seu aspecto cultural. Para o SESC, as áreas verdes alcançam importância ainda maior, dadas suas potencialidades educativas, de convivência e de bem-estar. Como forma de ampliar essa discussão, que já é permanente na instituição, o SESC São Paulo realiza, a partir de hoje, em caráter inédito, o Festival Florestar. O festival acolhe as mais variadas atividades que não se restringem às unidades, mas abrangem também territórios vizinhos, ruas, praças, jardins e parques. Essa primeira edição do Festival Florestar acontece em 20 unidades do SESC São Paulo, na Grande São Paulo, interior e litoral, perfazendo um total de mais de 100 atividades espalhadas pelo Estado. Toda a programação do festival está disponível no portal do SESC São Paulo. Informamos que nossa equipe de gravação poderá registrar imagens do público. Contamos com a autorização de vocês. E para dar as boas-vindas a todas as pessoas, convidamos ao palco a senhora Denise Baena, gerente de gerência de educação e sustentabilidade do SESC São Paulo. Olá, boa noite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos castanhos, cabelos na altura do ombro, de baixa estatura, como vocês podem ver. Então vou ficar mais de ladinho aqui. Como já foi apresentado, o Festival Floreçal é a primeira edição de um projeto de uma equipe de educadores ambientais do SESC. E muitos deles estão aqui nesse auditório, o que nos alegra muito. É um projeto da área de educação para a sustentabilidade, começando agora e que vai até o dia 18 de junho. E o nosso objetivo com essa programação, assim como todas as programações do SESC São Paulo, é mobilizar as pessoas para encontros e bons debates, como a gente vai ter hoje aqui com a Ângela, a Adriana, o Fábio, mediados pelo Ayrton, a quem eu agradeço a presença. E toda a programação também pensada aqui com o SESC Piranga, que vai até domingo na abertura dessa programação, buscou trazer a diversidade da discussão socioambiental, porque, todos sabem, a gente está enfrentando um desafio enorme nessa discussão. Em 2023, a gente está num contexto de ameaça constante. Então, o festival, ao mesmo tempo que nos chama atenção para essa questão social, política, ambiental da maior gravidade e que nos exige posições, posicionamentos, ações, ao mesmo tempo a gente quer chamar a atenção da beleza, do encantamento, da necessidade das áreas verdes nas áreas urbanas. E essa programação está trazendo justamente esse convite para as pessoas vivenciarem essas áreas verdes, trazendo atividades práticas de plantio, trazendo oficinas sobre a importância da polinização com abelhas, trazendo projetos sociais que estão engajando mulheres no plantio, na produção de alimentos. Então, a programação do SESC quer justamente mobilizar a discussão pelo engajamento concreto, real das pessoas, sem perder de vista que a gente está em ameaça constante em relação à questão ambiental. Então, eu chamo a atenção para essa dimensão crítica justamente para fortalecer o nosso papel como educadores. Somos educadores ambientais aqui em diversas dimensões. A gente está vendo um público jovem, o que é muito legal ver vocês aqui interessados por essa questão. Também outros colegas do SESC que trabalham em suas unidades, na capital e no interior. Pensando atividades permanentes, que é assim que o SESC tem trabalhado ao longo dos anos, em várias áreas, nós temos, é bom destacar, que nós temos uma reserva natural no SESC Bertioga, que é uma área com características de unidade de conservação, em que a gente atende centenas de pessoas gratuitamente, tendo a experiência de um convívio próximo com a natureza, tendo uma preocupação com a acessibilidade, as pessoas com deficiência nesse espaço. O trabalho é realizado nos centros de educação ambiental. Hoje nós temos três centros constituídos na rede SESC, mas também tem o trabalho de décadas do SESC Interlagos, formando educadores, recebendo público, também no SESC Taquera, que são unidades parque em São Paulo. Então, o nosso compromisso com a questão ambiental, de fato, está espalhada por diversas formas de atuação. E uma das formas que a gente valoriza muito é poder contar com discussões de qualidade, como essa aqui que vai acontecer. Então, com isso, eu encerro aqui, agradecendo a presença de vocês, convidando vocês para conhecerem a programação do festival, que está nesse caderninho, em várias unidades do SESC, e estarem aqui no Ipiranga até domingo, porque, além desse debate, além dos debates, tem apresentações artísticas, intervenções, e vai ter uma ação de plantio comunitário também, justamente para a gente entender que a transformação para esse lugar que a gente espera que um dia a gente chegue mais próximo depende do engajamento de cada um de nós, depende do envolvimento das instituições públicas e privadas, mas depende de cidadãos e cidadãs também engajados nessa luta. Não está muito fácil, mas a gente está esperançoso de que temos um papel a cumprir. Obrigada, gente. Boa noite. Agradecemos as palavras da senhora Denise Baena. Amanhã, como parte da abertura do Festival Florestar, na Praça Altemar Dutra, em Heliópolis, às 11 horas, será realizada a atividade Como Plantar Árvores em Áreas Urbanas? Os ingressos podem ser retirados na central de atendimento a partir das 10 horas, e em um ônibus levará as pessoas participantes até o local da ação. O festival segue, no sábado, neste mesmo teatro, com outras duas mesas, Sócio Biodiversidade, às 15 horas, e comunicar a Sócio Biodiversidade, às 17 e meia. E ainda hoje, logo após, ao término da primeira mesa, em nossa convivência, a performer amazonense, o Ira, apresenta o trabalho Espiral da Morte. Daremos agora início à mesa de abertura Florestar o Pensamento, com Adriana Ramos, Angela Mendes e Fábio Feldman. A mediação será realizada por Ayrton Escobar. Após as falas, o público presente poderá elaborar por escrito suas perguntas aos convidados. Os orientadores de público entregarão as fichas de pergunta a quem tiver interesse. Ayrton é jornalista especializado na cobertura de ciência e meio ambiente. Atualmente, trabalha na Universidade de São Paulo como repórter especial do Jornal USP. Obrigado, Carol. Boa noite a todos e a todas. Muito bom ver esse auditório cheio, com muita gente jovem também, como a Denise destacou, dá aquele quentinho no coração, Denise, de que a gente pode sonhar com um futuro melhor, mais sustentável, apesar de todas as más notícias recentes que a gente teve aí na área ambiental. Mas acho que a gente vai ter um debate muito bacana aqui com gente que tem muita bagagem nessa temática. E vamos sair daqui com mais esperança, mais otimistas com relação ao futuro. Assim, esperamos, né, gente? Então, boa noite mais uma vez. Obrigado ao SESC pelo convite, pelo privilégio de estar aqui e poder mediar essa roda de conversa. Denise e a todos os organizadores, meu agradecimento. E vamos nessa, vamos fazer o debate aqui. Cada um dos nossos convidados vai ter 20 minutos, como a Carol falou, e na sequência a gente vai ter oportunidade para perguntas. Então, à medida que a gente for conversando aqui, vocês podem chamar o pessoal da organização para anotar suas perguntas nas papeletas, que elas vão ser encaminhadas para mim aqui na sequência, depois, para a gente fazer o debate. Está bom? Então, deixa eu pegar a minha colinha aqui para não me embaranar. Vou chamar os nossos convidados, começando por ordem alfabética, pela Adriana Ramos. Ela é assessora do ISA, um instituto socioambiental, desde 1995. A Adriana estudou comunicação social e atuou no campo das políticas públicas socioambientais há mais de 25 anos. Ela representou o Fórum Brasileiro de ONGs no Comitê Orientador do Fundo Amazônia, de 2008 a 2013, e foi membro da diretoria executiva da Associação Brasileira de ONGs. Adriana, boa noite. Bem-vinda. Na sequência, a Ângela Mendes. Ângela, por favor. Vocês certamente conhecem. A Ângela é uma ativista socioambiental, ela é coordenadora do Comitê Chico Mendes, que foi criado em homenagem ao seu pai, Chico Mendes, logo após o seu assassinato. E, Ângela, queria destacar aqui, me preparando para esse evento, fui ler entrevistas, artigos dos nossos convidados. Teve uma frase que você disse em uma entrevista para a Mongabey, acho que um ou dois anos atrás, que me chamou muita atenção, acho que conecta muito com o que a gente vai discutir aqui hoje. Ela disse, e sigo acreditando no que dizia meu pai. No começo, pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras. Depois, pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica. Agora percebo que estou lutando pela humanidade. Lindas palavras, né, obrigado. Obrigado. E, por último, o grande Fábio Feldman, advogado ambientalista. O Fábio foi deputado federal por três mandatos, atuou como, inclusive, deputado constituinte, ajudando a escrever nossa Constituição, sendo um dos responsáveis pelo capítulo do meio ambiente. Ele foi secretário estadual de meio ambiente aqui do estado de São Paulo. É um dos fundadores e primeiro presidente da Fundação SOS Mata Atlântica e autor da Lei da Mata Atlântica, que está, mais uma vez, sendo atacada e é um tema que provavelmente vai surgir aqui na nossa conversa. Fábio, obrigado pela presença. É sempre um prazer te ouvir. E vamos nessa. Vamos dar início, começando pela Adriana Ramos. Adriana, está com você. Muito obrigado, Erton. Obrigada ao SESC pelo convite. É uma honra estar aqui com o Ângela e o Fábio. O Instituto Socioambiental é uma organização que está perto de completar 30 anos e a gente vem trabalhando muito nesse esforço de demonstrar a importância dos modos de vida das populações indígenas e tradicionais na conservação. E eu queria, na verdade, começar pedindo para exibir um vídeo bem curtinho, que foi um vídeo que a gente fez esse ano, como uma forma de demonstrar um pouco essa importância dessas comunidades para a conservação da floresta. Pandemias, rios cheios de mercúrio e de lama. É o planeta, dizendo que esse desenvolvimento, a qualquer custo, destrói a vida. Existem outros caminhos. Povos que mostram como podemos viver com a natureza. Existe uma economia rica, puxante e ancestral, articulando gente, vida e território. Uma economia da sociobiodiversidade. Sua prioridade é garantir segurança alimentar, gerar renda, manter culturas vivas e florestas em pé. O futuro pode ser assustador ou pode ser outro. De qualquer maneira, eu acho que essa frase, o futuro pode ser assustador ou pode ser outro, tem muito a ver com o que esse festival se propõe. E, para mim, a coisa mais importante dessa abordagem que a gente está trazendo com a valorização e a demonstração de como tudo aquilo que a gente vê hoje como formas diferenciadas de produção, seja o que a gente chama de agroecologia, o que a gente chama de agricultura orgânica ou de agrofloresta, tudo isso é o que esses diferentes povos e comunidades vêm fazendo há milênios. E que os estudos arqueológicos hoje demonstram que foram esses modos de vida, os responsáveis, por exemplo, por a gente ter a Amazônia como se tem hoje, como se reconhece hoje como uma floresta importante para se preservar. Então, não é que a gente precisa conservar floresta para essas comunidades, mas é que a gente precisa dessas comunidades para conservar floresta. E essa convicção, essa realização de que isso é uma verdade, ela, primeiro, nos coloca numa posição de possibilidade muito maior do que quando a gente olha para a natureza e pensa que a presença humana na natureza é que é um problema. Muitas vezes a gente escuta isso, que é a presença humana que é inevitavelmente degradadora e destruidora. E ao conhecer e reconhecer esses diferentes modos de vida, a gente entende que não, que a nossa presença não necessariamente é uma coisa negativa, é a forma como a gente se relaciona com a natureza que vai determinar isso. Obviamente que, para quem vive numa grande cidade, que, para quem está associado a um sistema como o que a gente vive hoje de consumo, é muito mais difícil estabelecer a forma como cada um de nós vai se relacionar com a natureza, reduzindo o potencial impacto negativo. Mas é muito bom a gente saber que não é uma coisa inerente de nós e que há essas outras formas. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar quando olha e reconhece nesses diferentes modos de vida e nesses povos essas formas, é que a gente precisa se despir um pouco do preconceito e da arrogância para entender que a gente tem muito o que aprender ali e que essa manutenção desse modo de vida não é um sinônimo de atraso. Muito do que a gente tem visto hoje, dos desafios constantes nesse debate, como a Denise mencionou aqui na abertura, ele está associado a isso. A gente viu nesses últimos anos, e, lamentavelmente, essa semana, na votação do projeto de lei 490 no Congresso, muitos dos discursos falam sobre a necessidade de tirar os povos indígenas do atraso, de permitir a abertura das terras indígenas para atividades econômicas desenvolvidas por terceiros, porque isso seria um caminho de progresso e desenvolvimento para os povos indígenas. É bom que, a cada ano, o acampamento Terra Livre, que é onde os indígenas se reúnem em Brasília massivamente para se manifestar, demonstram que essa visão não é uma visão compartilhada pela maior parte dos indígenas. Porque a visão de que eles vivem de modo atrasado é puro preconceito. E é um preconceito que vai tentando fortalecer uma visão de mundo que está nos levando a uma situação de não retorno na perspectiva de como a gente consegue viver em sociedade. Então, a superação dessa visão e o entendimento de que a gente pode buscar, não só nesses modos de vida tradicionais, mas em diferentes outros modelos menos predatórios, que existem como uma gama imensa de possibilidades, entre os modos mais tradicionais e o que seriam os modos mais predatórios, a ilegalidade, aquilo que a gente vê crescente, existe uma inúmeras possibilidades de soluções, de construções que a gente pode fazer, desde que a gente tenha essa disponibilidade. Uma disponibilidade que vocês demonstram, inclusive estando aqui numa sexta-feira à noite, para ouvir essa conversa. Acho que, pelo menos da parte da sociedade civil brasileira, existem inúmeras iniciativas em curso que vão demonstrando esse potencial de construir diferentes soluções que vão, desde as formas de usar os recursos naturais, desde a redução do impacto, que é aquilo que a gente pode fazer, cada um pode fazer, até outras formas que vão também trabalhando as nossas relações com a produção. Eu gosto muito de destacar, como um exemplo que eu acho muito completo de uma perspectiva nova, as comunidades de apoio à agricultura, os chamados CSAs, que são comunidades que têm como uma perspectiva fundamental que você reúne um conjunto de pessoas em torno de um agricultor ou de vários agricultores, para que eles compartilhem os custos e as tarefas associadas à produção agrícola, e que compartilhem aquela produção agrícola. Então, ao invés de você ir em uma feira comprar semanalmente o que você vai comer de verduras e legumes, você se associa a um CSA, você paga uma mensalidade, você compartilha com atividades, sejam de mutirões, de plantio, de manejo, você tem CSAs que são agroflorestais, CSAs que são agricultura orgânica, ou que são agroecológicos. E ali você vai ter, a colheita você vai dividir com todo mundo e vai levar para casa a sua cesta de produtos, de acordo com o que aquela produção está permitindo. Isso faz com que você seja solidário ao agricultor, que se tiver algum problema, seja porque choveu, seja porque teve seca e ele não teve a produção adequada, você vai ser solidário, ele não vai deixar de ter a remuneração dele, e você vai levar para casa aquilo que ele conseguiu produzir. E é uma forma de engajamento, por exemplo, que para além de você estar ajudando na produção e adquirindo os produtos, você tem uma relação de solidariedade, de comunidade em torno daquela produção, que ajuda a gente a sair um pouco também dessa relação simplesmente de consumo. E eu acho que esse é um exemplo de criatividade, de criar novos formatos para que a gente possa trabalhar, cada um dentro das suas condições e dentro do seu próprio ambiente, alternativas que nos tirem um pouco dessa posição de olhar para uma perspectiva de futuro como se fosse impossível superar os limites do que a gente está vivendo no planeta, no geral. A gente tem uma experiência também na área de reflorestamento, que é uma experiência muito interessante, porque o Isa trabalha na região do Xingu, e a gente começou o trabalho na bacia do Xingu, dentro do Parque Indígena do Xingu, que é uma das terras indígenas mais antigas do Brasil, mas é uma terra indígena nas quais as nascentes do rio Xingu, as nascentes dos rios que formam o Xingu, estão fora dessa área protegida, e numa região do Mato Grosso, de alta expansão de soja e de pecuária. Então, num dado momento, em 2000, no início dos anos 2000, a gente se deu conta de que, se a gente não tivesse um esforço de restauração florestal das margens dos rios que formam o Xingu, a vida saudável do rio Xingu dentro dos territórios indígenas e extrativistas estaria fadada ao fracasso. E aí começamos uma grande campanha de mobilização, inclusive dos proprietários rurais naquela região, para fazer restauração florestal. E, a princípio, a gente estava trabalhando com a perspectiva de restauração, que é o mais padrão, produzir mudas e levar para as fazendas para que essas mudas fossem plantadas. E aí, quando a gente chegou nas fazendas de soja da região, a gente descobriu que não tinha mão de obra para plantar as mudas. Porque nas fazendas de soja, a mão de obra é o tratorista. E aí nós, então, fomos buscar na permacultura a experiência das muvucas de semente e fomos adaptar o plantio de floresta para fazer o plantio com as sementes de tal forma que elas pudessem ser plantadas com os tratores, as plantadeiras que eram dirigidas pelos tratoristas. Então, a gente criou uma metodologia de plantio mecanizado de sementes, como o VUCA de sementes florestais, que hoje tem já... É uma experiência de bastante tempo com florestas que já estão se consolidando. Não é uma experiência de grandes áreas, porque, lamentavelmente, a restauração no Brasil ainda é muito restrita, mas é uma das maiores, principalmente na região norte, centro-oeste e norte do país. E ela foi uma inovação que a gente teve que construir. E acho que esse esforço, quer dizer, essa disponibilidade de encontrar soluções novas, é uma das coisas que a gente precisa manter. Eu tenho conhecido o Valmir Ortega, que é um empreendedor nessa área socioambiental, que ele comentou outro dia uma coisa superimportante. A gente, quando lida com um problema complexo como esse, precisa, de alguma forma, se apaixonar pelo problema. Porque uma solução só nunca vai ser suficiente. Então, se a gente se apaixona pela solução, a gente se acomoda. E esse problema complexo que a gente está vivendo é um problema que vai exigir cada vez mais soluções, e soluções diferentes, e soluções que a gente pode construir e achar que elas são muito bacanas, elas não vão ser necessariamente suficientes. Então, é importante ter essa paixão, esse engajamento com o problema, porque é só desse movimento que a gente vai conseguir realmente inovar e construir soluções para frente. E eu acho que o engajamento também tem que ser muito político. A gente viu o que aconteceu essa semana em Brasília, os impactos que as decisões que foram tomadas esses dias em Brasília podem ter para o Brasil e para lugares como São Paulo são muito grandes. Eu vou deixar para o Fábio falar sobre as ameaças à Mata Atlântica. A gente teve uma medida provisória que foi alterada pela Câmara dos Deputados com vários dispositivos que não tinham nada a ver com o conteúdo da medida, mas que vão no sentido de fragilizar as salvaguardas das regiões de Mata Atlântica em área urbana, criando uma série de problemas para além daqueles que a gente já vivencia em cidades como São Paulo. E vai ser muito necessário que a gente tenha muita mobilização da sociedade para garantir que ou esses dispositivos sejam vetados, dessa medida provisória, de número 1150, ou que depois, se eles não forem vetados ou se os vetos forem retomados pelo Congresso, que a gente consiga que o Supremo Tribunal Federal barre eles. Então, apesar de que muita gente critica a militância de sofá, eu acho que ela ainda é extremamente necessária e para quem está longe de Brasília, ela é uma das formas mais eficazes de fazer valer as nossas vozes e as nossas visões junto aos parlamentares. Então, não deixem de se engajar politicamente, mesmo que há distância nessas lutas, porque elas também são ainda muito importantes. Eu vou ficar por aqui para depois a gente ter tempo de conversar na sequência. Obrigada. Maravilha. Muito obrigada, Adriana. Passo a palavra, então, agora para a Ângela. Muito obrigada. Se o meu slide estiver aí na ponta... Isso. Bom, boa noite para todos, todas e todes. Queria começar agradecendo o convite do Sesc para participar do festival. E para mim é uma honra estar aqui ao lado da Adriana, que é uma pessoa que tem uma... Uma mulher que tem uma bagagem imensa. E do Fábio, que conheceu o meu pai, então é militante também das antigas. Bom, eu coordeno o Comitê Esco Mendes, e o Comitê Esco Mendes é uma organização que nasce na noite do assassinato do meu pai, através de seus companheiros militantes, sindicalistas, na época, que achavam que só a mobilização nacional e internacional para pressionar o governo brasileiro pela investigação, apuração do assassinato do meu pai surtiria efeito. E como, de fato, surtiu. Porque, naquela época, a impunidade fazia com que todas as lideranças, trabalhadores e trabalhadoras rurais assassinados não tivessem. Seus assassinos não tinham punição. Como a gente viu, ainda vê isso. O Brasil ainda tem esse recorde de matar, de permitir o assassinato de ativistas, de trabalhadores e trabalhadoras rurais. Mas uma outra missão muito especial do Comitê é fazer reverberar na sociedade a importância do legado que Chico nos deixa. E a gente faz isso através da Semana Chico Mendes, que acontece de 15 a 22 de dezembro, que é a data do seu aniversário, dia 15, até a data do seu assassinato, dia 22. E a gente faz muito debate sobre também essas questões socioambientais, que, na verdade, é o que nos mantém em movimento, enquanto Comitê. E eu não poderia deixar de começar a minha fala trazendo, inclusive, o que a Adriana já mencionou. A gente vive, nos últimos dias, nas últimas semanas, um cenário muito difícil, terrível. A partir da aprovação, inclusive, agora do PL 490. E que todo mundo fala que é anticonstitucional, que é cláusula pétrea, mas ele está aí. Então, o que nos faz pensar que quem deveria guardar, cuidar, resguardar da nossa Constituição, na verdade, são os primeiros a rasgá-la. Porque se é anticonstituinte, por que esse negócio está aí? Por que esse parlamento retrógrado, conservador, ruralista, teima em manter essa tese do marco temporal tão vivo? E a gente sabe por quê. A exploração dos territórios, sejam eles indígenas, extrativistas, a exploração da Amazônia, ela é hoje o foco das grandes empresas mineradoras, do agronegócio, que tem sua representação forte no pior, talvez um dos piores parlamentos. Embora a gente tenha visto, nessa última eleição, uma mudança já muito significativa, inclusive partindo daqui de São Paulo. Ela é Gênero e Boulos, Soninha, Érica Hilton, Marina Silva, mas, na contramão, também elege Ricardo Salles, aquele Eduardo Bolsonaro, a Carla Zambelli. E a gente continua nessa missão de florestar o parlamento. Vamos florestar o parlamento. Eu acho que é isso também. porque quem elege, quem elege Érica, quem elege Soninha, é capaz de, na próxima eleição, eleger muito mais, aumentar essa bancada do COCA, aumentar a bancada LGBTQIAP+, a bancada dos pretos e das pretas. E é isso. E essa é parte da solução que a gente precisa também. Porque tudo começa por aí. Hoje a gente veio falar, já foi falado pela Denise, pela Adriana, das ameaças e dos ataques que rondam a Amazônia, a floresta, os povos da Amazônia. Mas tudo começa com essa imensa fragilização dos instrumentos institucionais, constitucionais, inclusive. é um uso permanente dos PLs, das medidas provisórias para atacar e para ameaçar. Então, eles saem do parlamento, têm os interesses, logicamente, das grandes corporações, e encontram o parlamento muito aberto, muito receptivo a esse estado de coisas. Então, se a gente precisa traçar como meta para a próxima eleição, vamos tirar o Ricardo Salles, vamos tirar a Carla Zambelli, vamos tirar Eduardo Bolsonaro, vamos tirar toda essa galera que temem manter o Brasil no atraso. Enquanto o mundo fala na questão ambiental, na importância da floresta, na importância da própria ONU, no seu último relatório, fala de quanto as terras indígenas são importantes para a manutenção da floresta, logicamente, importam também para a questão climática, para a manutenção do equilíbrio climático, e aí o Brasil fica dando passos e passos para trás. E a gente achou que nessa última eleição a gente resolveria parte do problema. A gente, logicamente, sabia dos grandes desafios, mas não sabia que essa galera ia chegar com tanta sede ao pote, tão rapidamente, com tanta força, com tanto planejamento quanto chegou. E aí é o esvaziamento do Ministério dos Povos Indígenas, é o esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, que a gente fica sem saber, então, para que eles existem se estão sendo tão esvaziados. A medida provisória é 11,54, que retira a demarcação, das terras indígenas, e é uma série também de MP que pretende esvaziar o Ministério, tirando a questão da Agência Nacional das Águas, o cadastramento ambiental rural do Ministério do Meio Ambiente. Então, essa ofensiva dessa galera é muito forte e é por aí que a gente tem que contra-atacar também, fortalecendo as iniciativas de mobilização, de campanhas, que os movimentos todo dia estão lançando aí nas redes. Isso também é importante. Bom, entrando também já na minha fala, que vai muito no sentido do que a Adriana traz, eu acho isso bem legal, porque a gente tem uma colega, Edel Moraes, que ela é, hoje, secretária nacional das populações tradicionais, que traz como lema para a vida dela essa frase, na floresta tem gente, porque ela é uma mulher preta, ela é uma mulher extrativista, que hoje ocupa um espaço político muito importante. E essa conquista, ela traz através também da vida, da militância, do ativismo, da luta dela pelo povo dela, pelo povo da floresta. Quando ela traz isso, a gente se remete, por exemplo, à questão do quão é importante a gente olhar para essa população. E eu vou continuar essa fala, porque eu já tinha pensado nela, tá, Adriana? Mas que legal que a gente concorda muito com isso também. De quanto que existe na floresta uma população que tem uma capacidade incrível de conviver, de se relacionar com essa floresta sem, em nenhum momento, degradar, sem, em nenhum momento, essa relação, ela ser injusta para ambos. Porque, inclusive, ela se entende parte dessa floresta, parte dessa natureza. Opa! Então, como que essa floresta tem uma população que é rica, que é diversa? Eu creio que a Amazônia deve ser um planeta dos mais sócio-biodiversos, aliás, o mais sócio-biodiversos, porque, se você for pensar que ali tem mais de 180, cerca de 180 povos indígenas, culturas, identidades, populações tradicionais, extrativistas, catadoras de coco, babassu, é castanheiro, é seringueiro, é açaizeiro, é piaçabeiro, tem tanta gente, é um ambiente incrível, é vida, é muita vida dentro dessa floresta, de pessoas que estão ali há séculos, como os indígenas, há milhares de anos, como a Adriana falou, manejando produtos como cacau, como cupuaçu, numa relação milenar com essa floresta. E essa outra camada da população que chega também nessa floresta, se relaciona e mantém essa relação nesse nível de respeito do sagrado, da espiritualidade. E aí, uma dessas populações são os extrativistas, que hoje estão ocupando territórios chamados reservas extrativistas, que são as reservas extrativistas, e aqui extrativistas no bom sentido, que são essas populações que fazem o manejo também da castanha, do açaí, da andiroba, da copaíba, dessa riqueza que é a Amazônia. As reservas extrativistas foram idealizadas pela liderança do meu pai, mas muito a partir da sua aliança dos povos da floresta, pensada para unificar a luta de extrativistas ribeirinhos indígenas. O Isa tem o maior acervo de material dessa época, sim, é incrível. E isso foi muito necessário naquela época para avançar na conquista do território, para resistir às ameaças de grileiros, de fazendeiros, de madeireiros, que são os mesmos que ameaçam hoje essa população, que ameaçam o território. Então, a aliança traz essa construção de uma agenda política única, traz a concepção de reserva extrativista baseada no modelo das terras indígenas, de demarcação das terras indígenas. E hoje nós temos um conjunto de reservas extrativistas que é grande e que protege parte dessa Amazônia e que se soma também aos povos indígenas, se soma às mais de 700 comunidades quilombolas da Amazônia, de ribeirinhos, entre outras populações que estão ali, que ajudam nessa resistência, ajudam a manter essa Amazônia viva e de pé, o que ainda resta dela, na verdade. Mas também não é fácil, porque vivem sobre constância e ameaça das grandes mineradoras, do agronegócio, das grandes instituições financeiras que bancam as empresas que violentam, que degradam, que ameaçam a Amazônia. Então, quando a gente fala em florestar, também, é preciso partir daí, e entender que essas populações têm um papel, mas que elas não estão só isoladas nesse componente de defesa da Amazônia. Que essa responsabilidade é compartilhada com quem está na cidade. Porque quem está na cidade usufrui dos benefícios, dos serviços ecossistêmicos da Amazônia, da floresta. Então, é procurar nessa intrinsecada coisa de essa relação complexa, pensar mecanismos de que, como a sociedade urbana, como as pessoas que estão na cidade, elas são também estratégicas no combate à crise climática, à emergência climática. porque só a união desses esforços, só a união dessas estratégias consegue, de fato, avançar naquilo que a gente almeja, que é manter o nosso clima ainda nesse nível que a gente consegue viver. Porque nós estamos, como a Adriana já falou, já, a um passo muito pequeno desse período desse tempo de não retorno aonde a gente vai, com certeza, se dar muito mal. Mas não só nós. Acho que todo ser vivo também. Mas o chamamento é esse também, para a gente somar esses esforços. Nós hoje trabalhamos no comitê muito inspirados nessa visão antecipatória de Chico. E eu falo isso não é porque é meu pai, eu falo isso porque seus companheiros que estiveram com ele, que lutaram ao lado dele, entenderam a importância dessa luta. Então, por exemplo, hoje, entender que a juventude é estratégica, é uma população estratégica para manter território, para manter as identidades, ele deixa na sua carta aos jovens do futuro que ele escreve lá em 88. que ele fala, chama os jovens dessa geração agora para a ação. Então, a gente também realiza, desde o dia 6 de setembro de 2020, o Festival Jovens do Futuro para celebrar essa carta, porque a gente entende muito nossa geração, da minha para trás, cada uma teve uma importância muito grande para a gente trazer até aqui, mesmo a duras penas, lutando contra o sistema que domina e que é muito poderoso, que é muito forte, mas a gente conseguiu chegar até aqui, a gente consegue avançar mais se a gente continuar essa aliança que agora precisa ser não só de indígenas, extrativistas, ribeirinhos, mas que precisa ser das academias, que precisa ser das pessoas, das cidades também, e que precisa ser ampla e acolher tantos e tantas quantos forem fazer a diferença nesse estado de coisa. Então, por exemplo, hoje, trabalhando com jovens, a gente trabalha com jovens do território, porque a gente entende que não existe território sem juventude, essa sucessão geracional, ela precisa acontecer com o jovem se conectando ao seu território, e para isso a gente precisa lutar por políticas públicas para que esse jovem esteja conectado ao seu território, porque ele quer estar no seu território, porque ele entende o seu papel dentro desse território. E fazemos esse diálogo também com a juventude da cidade, porque é muito importante manter também esse diálogo com os jovens da cidade também, se conectando aos jovens da floresta e à luta dos jovens da floresta. Então, as lutas são de várias formas. O que importa é, no final das contas, a gente entender que, apesar de todas as ameaças, apesar de todos os riscos, as soluções, elas podem ser individuais, mas elas são muito mais fortes se elas forem coletivas. Logicamente, cada um pode fazer uma parte nesse negócio. pode contribuir muito, mas a gente precisa estar junto. Essa construção é coletiva, já que existe um sistema todo tão forte por trás que nos impulsiona esse individualismo, nos impulsiona o consumismo, e a gente vai entrando nessa, nesse ambiente de cada vez incentivar mais a produção insustentável e que vai levando esse planeta ao esgotamento. Então, rever também esse padrão de consumo é muito estratégico dentro do que a gente está se propondo. A reflorestar, como diz a Célia Chacriabá, mentes e corações. Ela é incrível. Então, a partir desse olhar para essa população, de entender que essa população, ela também precisa ser valorizada, ela não é a única responsável por manter a floresta em equilíbrio, ela não é a única responsável por manter as águas, as nossas nascentes. Isso precisa ser compartilhado, porque, de alguma forma, todos nós, aliás, de toda forma, todos nós somos beneficiados com esse serviço. E hoje, eu acho que, do jeito que nós estamos, a perspectiva de que novos territórios, de que novas, de que novas, é isso, novos territórios, novas unidades sejam criadas, é muito difícil. É muito complexo. se já estão retirando o direito até das que já têm. Imagina, a gente conseguir criar novas unidades que aumentem essa proteção da Amazônia, que aumentem essas florestas. Então, sempre, a gente vai e a gente volta levando, trazendo esse elemento da política, porque ele está intrinsecado mesmo em todo esse ambiente, em todas essas dimensões que a gente fala aqui, seja no sentido de conquista, seja no sentido de retrocessos. mais, é isso, eu acho que, assim, a gente tem ainda muita tarefa pela frente, nós, enquanto Comitê Estico Mendes também, tem essa tarefa de estar atingindo também outras unidades, porque, por enquanto, a gente consegue trabalhar em poucas unidades, mas sempre trazendo essa perspectiva de que engajar mais jovens, de engajar mais alunos, inclusive da universidade, traz uma força para a nossa luta muito grande também. Então, é isso, eu acho que não temos nós, gerações passadas, também um compromisso histórico de estar junto com essa juventude para a gente dizer como que foi essa luta pela conquista das políticas públicas que a gente consegue manter ainda, mas que os jovens, eles têm um potencial muito incrível também de fazer uma revolução socialista como o Chico deixa na sua carta. Não trazendo a responsabilidade de tudo para os jovens, mas entendendo o potencial hoje que eles têm muito grande de fazer uma transformação incrível no mundo. E aí eu também vou me despedindo por aqui para que a gente possa depois trocar novamente. Muito obrigada. muito obrigado, Ângela. Fábio, Félio. Bom, pessoal, boa noite, obrigado pela oportunidade de estar aqui, a Denise, ao Sesc, ao Juliano, que está ali, que me convidou, que está ali sentado, meio escondido ali, mas está ali. Eu, primeiro, queria dizer da importância desse evento. e vou até contar para vocês que ontem eu fui ao Supremo Tribunal Federal, porque a Mata Atlântica, que todos vocês conhecem, o Sesc tem uma área aqui no litoral norte da Mata Atlântica, ele é o único bioma brasileiro que tem uma lei específica, ainda que a Constituição de 88 ela considera outros biomas, Amazônia, Pantanal, Serra do Mar, Zona Costeira como patrimônio nacional, mas é o único bioma que tem uma legislação específica e é um bioma particularmente importante. O Ayrton conhece bem, porque tem escrito muito sobre isso, e, infelizmente, nós estamos com uma questão judicial no Supremo sobre a aplicação da lei da Mata Atlântica ou a aplicação do Código Florestal. Quer dizer, acho que vocês acompanharam, o Código Florestal foi uma longa batalha política no Congresso Nacional, algumas coisas importantes como o Cadastro Ambiental Rural não está sendo implementado, o Cadastro Ambiental Rural na minha opinião seria um instrumento importante de política ambiental, mas talvez mais Erton do que política ambiental de política fundiária, porque ele regulariza, ele identifica os passivos. E dali eu fui lá conversar com alguns ministros, fui conversar particularmente com o Toffoli, com a Carmen e Lúcia, e, Ângela, nessa conversa com eles, com a Carmen e Lúcia, nós estávamos discutindo um pouco essa questão de geração. Quer dizer, enfim, como que nós nos sentimos, a minha geração em relação ao que aconteceu, o que tem acontecido no mundo, o que tem acontecido no Brasil. Particularmente, a minha geração é uma geração que lutou muito pela consolidação da democracia, ainda que eu fui um constituinte muito jovem. E nós estávamos discutindo exatamente isso. Eu com a ministra Carmen e Lúcia, eu estava com outros ambientalistas da SOS Mata Atlântica, o Rafael, que é um advogado jovem, ali eu e a Carmen viu o Juliano discutindo, enfim, demos certo ou não demos certo? Porque os últimos anos foram um teste radical para a democracia brasileira. E aqui até um comentário, viu, Ayrton, que o que eu acho mais interessante depois do que aconteceu nos Estados Unidos, lá no 11 de setembro, é que há um relatório de todas as agências de inteligência americana, Denise, e a conclusão que lhes chegam é que houve um déficit de imaginação, que ninguém das agências norte-americanas imaginou que pudesse ocorrer aquele atentado. E a gente estava comentando exatamente isso da minha geração, viu, Angela, ao certo o déficit de imaginação de imaginar o que aconteceu com a eleição do Bolsonaro. Não estou fazendo política partidária, fui colega do Bolsonaro oito anos de corredor, não me olha bravo, Adriana, mas, enfim, a Adriana é minha albudesma, morro de medo dela, quero que vocês saibam disso, enfim, que nós, a minha geração, imaginou que a democracia estava consolidada no Brasil. Inclusive, quero dizer para vocês que durante a Assembleia Nacional Constituinte não houve nenhum deputado que levantou qualquer questionamento de democracia. E passam-se alguns anos, aliás, eu defendo muito a Constituição, acho que ela foi generosa com o Brasil, ela foi generosa com os índios, ela foi generosa com o ambiente, ela foi generosa com a educação, enfim, eu acho que a Constituinte, a Constituição, acabou sendo a grande barreira para o que se tentou fazer nos últimos anos. Mas voltando à conversa com o Toffoli e com a Carmen Lúcia. E daí, nessa conversa, nós estamos escondidos, bom, mas o que tem que ser feito? Inclusive, na área de meio ambiente. A Adriana, acho que eu conversei com ela, o Juliano, com certeza, o ano passado eu tive uma certa crise, por que não dizer uma depressão, porque eu fui para Manaus, todos os igarapés de Manaus ocupados por lixo, todos, não era um igarapé, todos. Depois eu fui lá para o que eles chamam dois aterros controlados e eram dois lixões, não era um aterro controlado, coisa não, eram dois lixões com população vivendo nos lixões. Bom, mas a gente não passa, Hérton, no teste da realidade, quer dizer, política nacional de resíduos sólidos de 2010, proposta em 92, passaram-se 30 anos. e nessa conversa com a Carmen, caímos no quê? Por isso que esse evento é importante, Juliano, que a única maneira de enfrentar a situação que nós estamos vivendo é a educação e uma população mais engajada. Não tem outro caminho, sei que é clichê o que eu estou falando, mas nós estamos comentando isso, porque quando chegou no Congresso Nacional, especialmente em relação à Câmara, todo o deputado que está lá está com voto, está eleito, então tem algum problema aí, como você colocou, Ângela, na democracia brasileira. Quer dizer, e o problema está que eu acho que inclusive no tema de educação ambiental, eu tenho uma lei chamada Política Nacional de Educação Ambiental, vocês devem conhecer, que é de 99, eu sei porque eu sou autor da lei, e eu até nessa conversa disse, talvez se a gente tivesse investido mais em educação ambiental, quer dizer, nós teríamos uma geração mais engajada, inclusive quem conhece o texto da lei, ao contrário do que as pessoas falam, quer dizer, a lei valoriza muito a democracia, direitos e deveres. Então, esse evento é importante, Ayrton, porque nós temos que retomar, na minha opinião, o desafio da educação no Brasil, lembrando claramente que não tem nenhum deputado que não tenha voto, inclusive com uma situação de realidade, na minha opinião, um pouco mais grave, que é o fato de que no Brasil o chamado político de opinião é um animal em extinção. Eu vou contar meu caso, eu fui eleito em 86, constituinte, eu era um desconhecido, o tema de o tema ambiente não estava aí, com essa singularidade e relevância, e eu fui eleito porque em 11 meses eu participei de 190 debates. Ou seja, no período da constituinte, Angela, tinha, na verdade, uma noção cultural da sociedade brasileira que era importante participar para discutir o país que nós queríamos. e, na verdade, a Constituição, de certa maneira, ela reflete isso. Então, o desafio, na minha opinião, e é aí que o Sesc ganha relevância, é que nós temos que preparar, enfim, nos preparar, eu falo as gerações jovens, mas nós também, para o que nós queremos e discutir a sociedade brasileira. Qual é a diferença básica no desafio da minha geração e talvez da gente de nós que estamos aqui? Porque essa geração, nós que estamos aqui, nós somos a primeira geração que está vivendo o problema da mudança do clima e do aquecimento global. Quer dizer, se eu viesse aqui há 25 anos atrás, certamente eu estaria falando o que está no texto constitucional das futuras gerações. A mudança do clima, como o IPCC no primeiro relatório fala, ela está em curso, mas vai ocorrer em 300 e 500 anos, isso já não é mais verdade. Nós estamos vivendo claramente a primeira geração que vive dramaticamente a mudança do clima. E é essa geração, e somos nós que estamos aqui, que temos o desafio, na minha opinião, que está praticamente impossível de inverter a curva das emissões de gases e efeito estufa se nós queremos alcançar o que Paris determinou, que muita gente não acredita mais, que é um em meio grau Celsius. Quer dizer, nenhuma geração viveu, na verdade, um desafio da magnitude que nós estamos vivendo hoje. E voltando à conversa daí, já não tanto com a Carmelúcia, com o Toffoli, na defesa da Mata Atlântica, que a Denise convidou todo mundo, menos eu, mas eu conheço, porque o Denise ficou registrado aqui, quero deixar uma denúncia de discriminação, Ângela, se quiser eu pego um carro, Adrianinha também, Fábio não falou nada, mas eu já conheço, enfim, estou brincando com ela, depois você briga comigo, Juliano, que eu exagerei. Mas uma das questões que nós discutimos lá, vocês vejam as dificuldades que a gente vive, como eu estou dizendo, a lei da Mata Atlântica, o único bioma brasileiro, do ponto de vista de biodiversidade particularmente importante, na reunião que houve da Convenção da Biodiversidade, escolhido como um dos biomas de restauração, e daí nós conversamos o seguinte, quer dizer, houve o que nós assistimos aqui em São Paulo, em São Sebastião, quer dizer, uma chuva de uma intensidade que é típica, prevista pela comunidade científica, numa noite, num dia 800 milímetros, 800 milímetros num dia é uma loucura, não é isso? Quer dizer, provavelmente, quer dizer, já do aquecimento global, agravado por uma serra do mar, que é bioma, que é patrimônio nacional, com uma estabilidade geográfica inacreditável, quer dizer, e uma das razões de parque estadual da serra do mar e tombamento da Mata Atlântica, não é só biodiversidade, é estabilidade geológica, essa área mexeu, ela vem abaixo, como aconteceu alguns anos atrás, na região serrana no Rio de Janeiro, e há muitos anos atrás, em Caraguatatuba, chamada Serra das Araras. Então, na conversa, no Supremo Tribunal Federal, como é possível a gente ter que vir aqui, defender o bioma da Mata Atlântica, ainda que tenha tido o problema que teve em São Sebastião? Quer dizer, essa é a situação dramática que nós estamos vivendo. E daí, o que a Ângela colocou, e a Adriana também, é que nós temos, na minha opinião, que entender a urgência, a Ângela falou da emergência climática, mas também acelerar as ações que têm que ser feitas para cumprir o desafio da nossa geração. E aqui, eu estou falando com o Ayrton, você sabe, eu tinha um senador muito engraçado, Severo Gomes, vinha um jornalista na casa dele, ele dizia, você está aqui como jornalista ou ser humano? Brincadeira, Ayrton, porque eu vou contar para vocês. Daí, esses dias lá em casa, está uma moça que foi da Sociedade Internacional de Primatologia, Karen Strie, acho que você conhece, e ela estuda o maior primata brasileiro que são os muriquis, inclusive eu acho que vocês têm muriquis ali na Bertioga, porque lá em Acaraú o muriqui é o maior primata brasileiro, ele tem um metro e cinquenta, um metro e sessenta, ameaçado de extinção, inclusive, creiam vocês, um dos problemas que nós temos em relação ao muriqui é caça ilegal no litoral norte. Uma das iguarias do litoral norte é carne de muriqui defumada. Então, conversando com a Karen, disse, Karen, o que nós vamos fazer, viu, Adriana, para salvar o muriqui? Porque tem, o ICMBio tem, o Plano Nacional de Defesa dos Primatas, e tal. Nós discutimos, perguntamos, conversando, dá para a gente identificar cada um dos muriquis? Já conversei com você sobre isso. Eu mando uns vídeos para o Juliano, ele não dá a mínima bola, eu mando para a filha do Juliano, que eu sou fã da filha do Juliano. Ela gosta muito dos primatas, não é isso, Juliano? Ela é uma figura, ela tem três anos, ela fala para o Juliano, não me irrita, meu papai. Então, eu adoro aquela filha dele. Então, uma das ideias, e o Hérgio, eu falei para você, porque nós estamos discutindo, por que não entrarmos com uma ação judicial em nome dos muriquis? Aí todo mundo diz, ah, mas é esquisito. E daí vou contar uma questão que envolve a constituinte e o tempo da constituinte, que é muito diferente do tempo de hoje. Quando nós fomos discutir o texto constitucional, quer dizer, não havia clima, não havia cultura para colocar o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado dentro dos direitos fundamentais. Não havia clima. Então, porque hoje, não sei se vocês estão acompanhando, hoje o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado é considerado direito dos humanos pela ONU, não vou entrar nisso. Então, o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado foi para o artigo 225, que é no capítulo do meio ambiente. E ele começa no caput, caput é coisa de advogado, no texto principal, todos têm direito ao meio ambiente. Conversando, bom, se todos têm direito ao meio ambiente e não está no artigo 5º, nós não podemos defender que todos são todos os seres vivos. Não está lá como um direito humano, não sou contra que esteja como direito humano, mas ele, sendo um direito humano, tem toda a discussão se a visão é antropocêntrica, ou não é. mas ele estando no 225, talvez a gente pudesse entrar com uma ação em nome daqueles 1.800 moriquis que existem na Serra do Mar. É isso que eu estou dizendo da imaginação. Chance de ganhar, tem um pouco de dúvida, mas qual seria a estratégia? Primeiro, chamar a atenção para o moriqui, porque vocês vejam o que é o Brasil. 1.800 indivíduos e ainda assim caça liberada no estado de São Paulo. Não é na Amazônia, viu, Angela? É aqui em São Paulo. É ao lado do Sesc, lá em Bertioga, ou talvez até no Sesc, porque a caça no litoral norte é uma loucura, a caça, nós já prendemos o caçador, vai para a delegacia, o último que foi preso em Bertioga, inclusive foi para a delegacia, quem foi soltar foi o advogado dele, é o presidente da Câmara Municipal de Bertioga, acreditem em vocês, enfim. Coisa de maluco, enfim. Então, quer dizer, eu perguntei por que se dá para identificar cada um dos muriquis, Ayrton, para criar um vínculo emocional da sociedade com cada um dos muriquis e não ficar os primatas ameaçados. Aliás, nós já pensamos em uma ação como essa em relação a um pato-mergulhão, acho que o Ayrton conhece, eu sou maior fã do Ayrton aqui, vou pedir autógrafo para ele. Mas, enfim, nós temos 328 indivíduos do chamado pato-mergulhão no Brasil, ocorrência Minas, Tocantins e Goiás. E eles estão sendo ameaçados pelas pequenas centrais hidroelétricas, porque se você altera o ambiente do pato-mergulhão, quer dizer, eles não vão sobreviver. E vocês vejam que você ganha um e ganha o outro. Nós perdemos uma ação no Supremo Tribunal, o Madin, que é o Mato Grosso do Sul, proibiu PCs a gás no Mato Grosso do Sul e até tecnicamente correta a decisão do Supremo, o Supremo considerou a lei inconstitucional. Então, pessoal, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui e dizer, quer dizer, assinalar a importância do evento. dois, que temos que ser criativos e usar questões que nós, na verdade, não imaginamos. E, no senso de urgência, a questão da educação. Isso, aliás, quem comentou foi a Carmen Lúcia, porque a conção é de 88. Educação ambiental da conção obrigatória em todos os níveis de ensino, 88. A lei de 99. É como a história dos resíduos sólidos, que os rios cheios de, aliás, essa Karen, você deve conhecer, você conhece a Karen Serra, ela foi presidente da Sociedade Internacional de Primatologia. Vai fazer 40 anos o projeto dela, aliás, podíamos fazer um projeto lá na Sesc de Bertioga. Daí você me convida que eu vou lá, tá, Denise? Olha só o que você está falando em público, está gravado aqui que nem a Carol falou. Mas, enfim, então, eu acho importante essa conversa, que eu acho que é uma conversa exatamente para isso, quer dizer, a nossa geração, ela tem esse desafio, nós vivemos uma crise de biodiversidade, além da crise climática, nós temos questões como agora, que talvez seja, mostre o dilema da sociedade brasileira, que é a exploração do petróleo na bacia do Amazonas, quer dizer, ali não é só o risco do acidente, ali é a opção que o Brasil quer de combustível fóssil. inclusive, estamos num trabalho aí, o Ayrton, de identificar quanto de petróleo, qual seria a contribuição para aquecimento global, estamos começando a fazer isso. E está aqui com vocês exatamente nessa conversa, porque se nós agora investirmos muito em educação, daí essa questão de gente no parlamento, ela muda, porque o eleitor muda, quer dizer, como eu disse, não tem deputado sem voto, o eleitor que não seja o que eu chamo o eleitor do distrito não existe mais, a Câmara é formada normalmente por ex-prefeito, quer dizer, existe uma distritalização do voto e é paradoxal, porque a população brasileira urbana, a consciência ambiental de hoje em relação aos últimos 30 anos é totalmente diferente, mas alguma coisa errada está acontecendo e assumir a nossa responsabilidade na criação do que eu chamo Ângela, conheci bem o pai do Chico Mendes até, enquanto eu sou desorganizado, ele me mandou uma carta que eu perdi na época da Constituinte, estou tentando achar a Biodreana, mas enfim, eu sou desorganizado, mas eu acho que é isso, que é nos colocar existencialmente, institucionalmente algumas metas, cumprir essas metas e na verdade oferecer alternativas muito concretas e colocar para a sociedade a decisão, aliás, acabou a conversa com a Carmen Lúcia, ela disse, Fábio, desculpa, mas a decisão não tem mais do Supremo, está tudo caindo o Supremo estuário, mas é a sociedade que tem que se mobilizar e garantir na verdade as conquistas que estão aí. Obrigado, pessoal. Excelentes colocações, Fábio, obrigado. Pessoal, está aberto para perguntas por escrito para serem enviadas para cá, enquanto vocês escrevem suas perguntas eu vou já dar início aqui para a gente aproveitar o tempo da melhor forma possível e, gente, aprendi demais com vocês três aqui, sempre super atual, a conversa. Adriana, você terminou falando da militância de sofá, da importância das pessoas se engajarem, essa coisa, as redes sociais têm um papel importantíssimo hoje. Ângela, você falou da juventude, da importância de engajar os jovens e você focou toda a sua fala na importância da educação para criar uma consciência na sociedade e eleger pessoas melhores. me lembrei também enquanto ouvi a vocês que nós estamos em 2023 completando dez anos daqueles grandes movimentos de rua de 2013 que desencadearam muitas mudanças políticas no Brasil que levaram a esse quadro que a gente está vivendo hoje. Acho que não era a intenção dos movimentos que a gente chegasse nesse ponto, mas enfim desencadeou todo um processo aí. E aí a gente teve um período de 2013 até o impeachment e de muita mobilização de gente nas ruas se engajando politicamente dos diferentes espectros políticos. Aí veio a pandemia que forçou todo mundo a ir para dentro de casa e eu não sei se essa disponibilidade, essa vontade de estar na rua um dia vai voltar num curto prazo pelo menos. A militância e o engajamento político da sociedade migrou muito forte para os meios digitais. Então eu queria ouvir de vocês dentro dessa realidade de uma sociedade de pessoas muito isoladas fisicamente umas das outras, de um engajamento fortemente concentrado em meios digitais onde você tem ao mesmo tempo muita liberdade para todo mundo se expressar, mas também uma quantidade gigantesca de desinformação circulando. Como é que vocês, pensando no tema aqui da nossa mesa que é florestar o pensamento, como é que dentro dessa realidade vocês acham que são estratégias de, um, promover a educação ambiental da sociedade usando essas novas mídias que estão dominando o cenário, o ecossistema de comunicação e promover o engajamento político dessas pessoas que a gente está querendo educar e despertar para a importância, fazer as pessoas entenderem por que combater o desmatamento na Amazônia é importante para quem mora em São Paulo e talvez nunca foi e nem vá para a Amazônia, mas a vida de quem mora aqui vai ser afetada também. Mata Atlântica mais ainda. Mas, enfim, o que na experiência de vocês tem funcionado ou precisa funcionar melhor no uso da comunicação digital para gerar essa, promover a educação e gerar o engajamento político com as questões ambientais? Adriana. Nossa, eu queria ter essa resposta, Herto. A gente está, eu acho que nesse esforço de tentar de todas as maneiras fazer com que a informação e essa informação que mobiliza, que engaja, ela se expanda. Então, muitas vezes, a gente tem muito essa expectativa de que certas decisões, se as pessoas estiverem bem informadas, elas vão entender e as decisões vão ser melhor tomadas. Então, eu acho que do ponto de vista do tomador de decisão lá no Congresso, não é necessariamente a qualidade da informação, infelizmente. A gente tem um Congresso que não representa a diversidade da sociedade brasileira, ele é extremamente enviesado e a tomada de decisão dele nesses temas, ela não reflete o acesso à informação. Mas as redes sociais, elas são termômetro da relevância dos temas. Então, do ponto de vista de como as redes sociais podem influenciar o debate político, aí falando um pouco sobre, na perspectiva do meu trabalho que é lá em Brasília, é importante que o tema esteja circulando, porque as redes hoje, elas são termômetro do que é relevante. Porque hoje, praticamente, não se faz pesquisa de opinião como se fazia antigamente, por exemplo, porque é uma coisa cara, os políticos não fazem isso para saber o que a sociedade está pensando. Eles fazem a métrica das redes sociais, quais são os temas que estão nos tópicos mais comentados das redes sociais. Então, eu acho que tem uma coisa que é manter o assunto em tela. Acho que isso é uma coisa superimportante. E tentar, cada vez mais, disputar essa informação. A gente lida contra a desinformação. Aqueles que estão votando contra a gente no Congresso, que estão fazendo campanha e que estão criminalizando, que estão perpetrando violência no campo, estão desinformando as pessoas sobre isso e tentando dizer que essa é uma causa, que é uma bobagem, que a gente é exagerado, que a emergência climática não é tudo isso. Então, eu acho que disputar a informação é fundamental. E aí, obviamente, tentando engajar cada vez mais pessoas que têm maior impacto nas redes sociais. agora, como fazer isso com as condições objetivas que a gente tem, sem ter dinheiro para botar uma campanha como o Agro é Pop na Globo, é difícil. Aí eu já não sei responder essa parte da pergunta. Olha, eu queria fazer um comentário sobre algumas coisas que você falou. Primeiro, quer dizer, eu acho que nós somos tomados de surpresa no 7 a 1 em relação à mídia digital, porque a gente sempre achou que nós teríamos capacidade de usar a mídia digital em favor das nossas causas. E o que está acontecendo no mundo, não só no Brasil, vendo o Trump, é que, quer dizer, extrema-direita muito conservadora, com muita capacidade aqui no Brasil, é muito impressionante como o Bolsonaro e até os políticos mais à direita, tem mais capacidade, eu afirmo, mais capacidade que os outros de usar as redes, a mídia digital. Então, Ayrton, cadê o Juliano, o Denise? Esse é um debate que a gente tem que fazer. O que acontece é que esse pessoal está batendo na gente o tempo todo. Quer dizer, eu acho que, a minha impressão é que nós somos pegos de surpresa, que nós nunca imaginávamos, isso. Segundo, Ayrton, eu quero me estender sobre isso. Nenhum deputado está lá sem voto. E eu sempre disse isso uma vez, quando o Bolsonaro foi eleito, foi lançada aquela, uma rede de advogados pelo clima, e eu fiz um comentário sobre os deputados que foram eleitos pelo Bolsonaro. Eu não acho que todo deputado de centro, deputado de direita, é contra o meio ambiente. Eu acho que esse é um equívoco de trabalhar no Congresso Nacional. Quer dizer, todos me conhecem, sabem como eu penso, a legislação ambiental americana começou com o Nixon nos Estados Unidos. Estudo de impacto ambiental começou com o Nixon nos Estados Unidos, não sei se vocês sabiam disso. E a Thatcher, não estou fazendo defesa nem do Nixon, nem da Thatcher, porque ela já veio de vermelho e vai bater em mim. Mas a Thatcher foi a primeira estadista a compreender a mudança do clima, porque ela era química de formação. Então, eu acho que a gente tem que ter uma estratégia de engajamento e de cobrança direto com os parlamentares. Eu dou um exemplo da Lei das Baleias que foi aprovada. Houve um movimento no Brasil sensacional de meninos. O que aconteceu com a lei que proibia a Baleia? A bancada da Paraíba e o presidente do Congresso do Senado, chamavam Berto Lucena, era paraibano. E ele impedia a aprovação das Baleias. O Brasil inteiro começou a mandar carta para os filhos desses deputados e senadores. Então, eu acho que é isso. E em relação a 2013, eu já conversei isso com alguns ambientalistas, eu acho que a gente teria que colocar dois milhões de pessoas na Paulista, dois milhões de pessoas no Rio, defendendo a Amazônia e o planeta. Eu acho que nós conseguiríamos. Por que eu estou dizendo isso? Porque se consegue colocar tanta gente para o partido A ou para o partido B, por que não colocar em relação aos nossos temas? Quer dizer, não tinha a passeata gay aqui em São Paulo que punha 500, 600 mil pessoas? E eu acho que esse seria o sinal mais efetivo para o parlamento, para o executivo, inclusive governo Lula, de que a sociedade brasileira está desse lado. Porque, só um comentário, Erton, que não foi falado. O que mudou nos 20 anos no desmatamento da Amazônia é que hoje quem promove o desmatamento na Amazônia é o crime organizado. Quer dizer, quando se fala da soberania brasileira, das ONGs, tem uma CPI no Congresso que ameaça a soberania brasileira, quem ameaça a soberania brasileira hoje na Amazônia é o crime organizado associado ao tráfico de drogas. Então, Erton, acho que aqui é um mote. Temos que colocar um milhão de pessoas na rua até o fim desse ano na Paulista. Acho difícil, não acho. acho que dá para convocar pelas redes digitais e esse seria o recado que a sociedade brasileira quer preservar o planeta e apoiar o desenvolvimento sustentável. O digital convoca, pauta, discussões, mas acho que tem que ter rua. Erton, ontem nós estivemos no Supremo e daí eu nem sabia que agora não pode mais pôr cartaz no Supremo. Você vai lá, põe três cartazes e tem repercussão. Ah, salve a Mata Atlântica. Eu acho que tem, quer dizer, o que aconteceu, na minha opinião, na pandemia, é que quem era contra a vacinação e quem era contra o lockdown convocava o povo para ir na rua e a gente não podia colocar porque você não vai promover a aglomeração, os negacionistas. Mas eu não acho difícil, isso é um desafio, estou achando que você vai falar com o Danilo, liga para ele na casa dele, o Sesc já está apoiando, vamos pôr um milhão de pessoas, no dia, que dia você quer? Dia da Árvore ou sete de setembro, Ângela? Seis de setembro. Seis de setembro? Não sete? Não. Por que seis? Seis de setembro, o dia da chamada de Chico Mendes aos jovens para a ação. Então, só para falar um pouquinho dessa questão da... A gente entende que essa disputa de narrativa ela é também uma estratégia de resistência e de defesa do território e da identidade que a gente aprendeu muito com com os coletivos indígenas. E as campanhas indígenas que a PIB, que a COIAB fizeram, tiveram como mote inclusive a emergência climática e que percorreu o mundo. Quem não lembra das grandes campanhas e que, na verdade, constrangeu o Bolsonaro. Talvez se a gente não está, se os indígenas não perderam ainda mais conquistas na época do Bolsonaro, é porque eles souberam aproveitar muito da mídia, do midiativismo em prol das suas causas. E isso inspira muita gente também de como que eles usam essas ferramentas para defender, para resistir. e a gente acabou trazendo isso também para os nossos projetos. Agora, entendo que é um desafio muito grande porque parte da juventude brasileira sequer tem acesso à internet, à comunicação. Uma grande parte das populações da floresta também não tem acesso à comunicação. Então, esse é um desafio muito grande também que a gente precisa superar, entendendo essa disputa, porque qual é a classe hoje que consegue ter tanto equipamento, um celular de primeira geração, como ter acesso à internet, como ter acesso às formas de comunicação, numa disputa muito desigual. Nas nossas periferias, nas nossas comunidades, quais são os jovens, qual é o quantitativo de jovens que consegue também acessar isso. Então, também é sobre isso, é sobre como incluir, como que a inclusão digital também é um desafio a ser superado para que a gente chegue a fazer uma disputa ainda mais justa, de forma um pouco mais igual. Acho que também passa por isso. E lembrar de como que na reeleição de Dilma a gente conseguiu fazer uma virada também a partir da luta digital, dessa guerra digital. Alguma coisa se perdeu de 2014 para 2018, porque essa guerra digital em 2014, essa disputa, ela foi muito forte, ela ajudou muito na reeleição. E aí, em 2018, vem já no sentido das fake news ser um instrumento que ajudou a eleger aquela criatura. Então, existem esses dois momentos, existe essa questão dessa disputa também, que é mais que uma disputa também por acesso e por direito a acessar a política pública de educação, de inclusão, e é disso que a gente também precisa falar. tem muitas populações mais vulneráveis às mudanças climáticas e à degradação no meio ambiente e não têm as ferramentas digitais para se engajar com o mesmo nível do que quem está em Brasília fazendo esse tipo de política. Bom, muitas perguntas aqui do público, obrigado. Gente, algumas acho que já foram até respondidas no contexto dessa primeira pergunta. vou colocar três aqui, que tem uma temática mais ou menos convergente, e aí vocês escolhem como responder. Uma pergunta do Bruno, ele pergunta, em relação às práticas socioambientais, vocês não acham que as atitudes individuais viraram uma marca de uma parte da esquerda, em geral, da classe média, enquanto que as atitudes coletivas, comunitárias, sempre foram mais encampadas pela classe trabalhadora, qual a sua opinião sobre as falas que pregam faça você mesmo, talvez incentivando um individualismo? Pergunta Mariana de Souza, para a Ângela especificamente, você não acha que o problema da sociedade não buscar mudanças em suas ações e pensamentos é por causa da busca constante para agradar o seu eu? Também remetendo um pensamento mais individualista, talvez, como é que o fortalecimento das bancadas ajudaria na luta pelo meio ambiente? E uma pergunta sobre a academia, se referindo à comunidade universitária, de pesquisadores, comunidade científica também, como é que ela poderia colaborar mais ativamente para o fim do analfabetismo ambiental? Vou começar com a Ângela, que teve uma pergunta mais direcionada. Você mencionou a questão do individualismo, do individual versus o coletivo. A gente precisa de um engajamento coletivo. O individual, claro, é importante, mas, se não houver uma ação coletiva, é difícil você mudar alguma coisa. então, como é que você equilibra? Que bom que você começou por mim, porque, senão, eu já teria esquecido. Uma das minhas sequelas da Covid é esse lapso de memória. Todo mundo lidou de alguma forma e eu fiquei com essa coisa do esquecimento. Mas é isso mesmo. Eu acho que a gente, na verdade, é incentivado por uma indústria que tem estratégias bem definidas para nos induzir ao individualismo, aquilo que a gente enxerga como é bom para mim, mas que, no final das contas, intimamente, a gente acaba não... Olha, o que eu falei para vocês? Então, acaba não entendendo, na verdade, que, quando a gente se move, quando o mundo se move, ele se move através de uma engrenagem que não é só eu, que sou eu, que é o outro, e que é isso que o mundo vai precisar, é que é isso que a gente precisa hoje para a gente avançar, para a gente dar o passo seguinte. Ninguém é uma ilha, a gente está aqui nesse mundo para colaborar, para ser solidário, para ser empático. E eu acho que é isso que, às vezes, a gente não consegue enxergar para dar esse passo seguinte. Por isso que eu gosto muito das, eu gosto muito das cirandas, e ali a Dita Maracá tem uma ciranda que eu amo, que ela fala assim, companheiro, me ajude que eu não posso andar só. Sem você eu ando bem, mas com você ando melhor. Então, se a gente entende que as grandes conquistas, elas são conquistas de massa, elas são conquistas coletivas, as políticas que são colocadas hoje, elas não foram conquistas individuais, elas foram conquistas de grupos, e que é em grupo, que é no coletivo que a gente vai conseguir avançar nessa perspectiva de pensar um futuro possível. Sozinho, ninguém vai muito longe mesmo. E a gente já viu isso em N situações. Então, está lá, por exemplo, a luta que sai, que emerge das matas de Chapuri, a luta de um coletivo, de um grupo de seringueiros que, de uma outra forma, não conseguiria visibilizar esse movimento que nasce, que emerge, o movimento que cria as reservas extrativistas, o movimento que cria a aliança dos povos da floresta, porque ela nunca foi uma luta de um indivíduo. Ela tem o Chico como sua grande referência, mas ela sempre foi uma luta coletiva. Maravilha. Adriana, estou vendo isso. Queria contribuir um pouco nessa reflexão, porque eu fico pensando assim, assim como na questão ambiental se convencionou dizer que a gente pensa globalmente, mas age localmente, e quando a gente discute, por exemplo, a questão federativa no Brasil, todo mundo fala, não, mas as coisas acontecem lá no nível local, da prefeitura, a gente não pode descartar que também, nessa perspectiva, até você conseguir construir o coletivo, o engajamento individual, ele é importante. Porque se a gente tivesse, se a nossa legislação funcionasse, se esse tal de ESG, de responsabilidade corporativa, funcionasse, se os compromissos setoriais que as empresas andaram fazendo funcionassem, a gente estaria com o meio caminho andado, a gente não precisaria tanto. Mas nada disso funciona. E mesmo o processo de mobilização do coletivo, ele é muito difícil. Os trabalhadores, quando se organizam, eles têm um grande poder? Tem. Mas a gente sabe também, por exemplo, que quando a gente está discutindo grandes decisões do país, como é o caso da questão do petróleo, uma parte da classe que a gente vai ter que convencer são os trabalhadores. como é que os petroleiros, por exemplo, vão se posicionar em relação à necessidade do Brasil ter que parar de produzir petróleo para dar a sua contribuição na redução de emissões de gases de combustível fóssil? Mesmo o processo coletivo, ele parte de um engajamento e de um cair à ficha que é individual. E aí eu acho que a gente não pode também colocar, apesar de saber que não é a solução do individual que vai resolver, a gente sabe como as pessoas ficam paralisadas, e isso é uma crítica que sempre é feita ao movimento ambientalista, pelo discurso que é catastrofista. Então, a possibilidade de cada um fazer alguma coisa, ela tem um valor nessa luta que a gente não pode desprezar. O discurso chamado catastrofista, na verdade, está cada vez mais real. A realidade está batendo a pôr. não é catástrofe, é a realidade que está chegando e a ciência mostra isso muito claramente. Nós temos mais cinco minutos aqui para encerrar o nosso debate. Tem mais uma pergunta aqui sobre pontos frágeis de atuação que os educadores, temos muitos educadores na plateia hoje aqui, precisam trabalhar melhor. Tem uma pergunta sobre o ESG, que você mencionou na sua fala. perguntas sobre essa cultura de consumo, como é que a gente já estava falando um pouco sobre isso, você concilia os desejos de consumo individuais com a necessidade de uma sustentabilidade coletiva. Mas, como o tempo é pouco, vou deixar para vocês abordarem algumas dessas temáticas ou fazer um comentário final para a gente encerrar. Começando por você, por favor. Eu acho que, não seria o caso do SESC, mas eu acho que, quer dizer, nós, muito tempo, nós trabalhamos educação ambiental com a educação informal. E eu acho que nós temos que investir nesse momento na educação formal e pensar num currículo muito criativo. quer dizer, eu acho que nós não fomos capazes, na minha opinião, Ayrton, de criar um currículo na área de educação ambiental adequado, um currículo multidisciplinar, quer dizer, que internalize em cada uma das cadeiras que nós temos os temas que nós estamos tratando. Quer dizer, desde a descoberta do Brasil, o que eram as caravelas, o que eram as especiarias, até colocando as especiarias com a neurociência hoje, quer dizer, uma coisa que desperte a curiosidade do jovem que forma o jovem. Então, eu acho que a educação formal tem um papel muito importante. E a educação informal, de certa maneira, batendo, quer dizer, fortalecendo isso, inclusive na universidade, Herto, porque eu acho que mesmo na universidade, aqui o São Paulo teve o PROCAM, que foi uma tentativa há 30 anos atrás, você conhece o PROCAM, o programa, eu acho que nós não conseguimos tratar, internalizar na universidade a dimensão ambiental nas disciplinas, por exemplo, questão de arquitetura, de engenharia, com uma visão diferente, e eu acho que isso não é só no Brasil, mas eu acho que se fosse para escolher uma prioridade, eu acho que essa seria teria que ser uma prioridade. Quer dizer, aqui nós estamos falando, só encerrar, o consumidor, quer dizer, eu acho que o consumidor, o que é o consumo sustentável? Estou me estendendo, mas vocês vão entender aonde eu quero chegar. Quer dizer, o consumo hoje tem um papel político fundamental. Se eu digo que vou consumir produto A e não vou consumir produto B, eu estou conferindo uma dimensão política ao ato do consumo. Essa mesa, se é de madeira certificada ou não, é uma mesa. Se eu exijo que seja de madeira certificada, eu estou incorporando uma dimensão política. Então, por exemplo, quando se fala no consumo, eu acho que a gente está usando muito pouco o poder político do consumidor. Veja a decisão agora dos bancos de não financiarem mais a pecuária que não seja sustentável. a gente podia fazer isso nos supermercados, quer dizer, todo supermercado exigir que ele, na verdade, ele promova a rastrabilidade e o consumidor não compra. Então, eu acho que é ter um mapa e trabalhar nos pontos sensíveis para provocar, na minha opinião, uma aceleração e um tipping point que eu acho que não é o Brasil, acho que é o que o mundo precisa nos nossos temas, que você falou. Não é catastrofismo, mas, na verdade, ao contrário, eu acho que a realidade está superando o que a gente previa. Sim, as coisas estão acontecendo mais rápido até do que os modelos previam, mais rápido e de forma mais intensa. Angela, suas considerações finais, por favor. Oi. Então, só te parabenizar, Ayrton, pela condução, dizer que foi muito especial parabenizar o SESC por essa iniciativa. eu acho que esse debate precisa realmente ser massificado. O SESC tem uma capilaridade muito importante para a gente estar falando disso e fazendo essa tarefa, que é de estar engajando, de estar chamando as pessoas também para estarem junto com a gente, porque é importante, é estratégico, porque é necessário, porque trata-se de a gente fazer alguma coisa para manter esse, manter esse clima, a temperatura, a gente não contribui ainda mais para chegar mais rápido ao ponto de não retorno. Não é ser alarmista, mas realmente é ser verdadeiro, porque já é a ciência que está dizendo que a gente não tem mais muito tempo, e que se a gente parasse hoje todas as nossas atividades, a gente não conseguiria ainda assim voltar com uma temperatura anterior. Então, assim, na verdade, como é que a gente mobiliza uma sociedade que sai de uma pandemia dentro de um governo que foi extremamente cruel para a gente, dentro de uma, por exemplo, de uma Amazônia hoje, que está enfrentando essa questão dos extremos climáticos, é com muita gravidade. A gente vem de estados da Amazônia que passou por enchentes incríveis, onde pessoas perderam muita coisa, perderam casas, perderam lares, eu acho que bens que passaram a vida toda para construir. Então, a gente tem uma população que nem está com capacidade de dar esse retorno, de se juntar a gente, porque está precisando hoje, essa parcela da população, inclusive, está aduentada. a gente está falando também de uma parcela da população que perdeu essa capacidade de luta e resistência, porque agora tem outras coisas para fazer, tem a saúde, tem que recuperar aquilo que perdeu, e esse olhar também que a gente precisa trazer, de ser solidário com essas pessoas, de entender também esse momento, de entender que a gente teve uma grande sensação, sentimento de esperança ao eleger também um candidato que dialogava com a nossa pauta, que dialoga com a nossa pauta, que defende também a nossa pauta, porque, muito embora essa pauta socioambiental não é uma pauta ideológica, não deveria ser, mas a gente sabe também que a extrema direita traz ela como uma pauta negativa, como algo a ser, a floresta, o clima, as populações, como algo a ser combatido, porque, na verdade, impede o desenvolvimento ou impede a exploração da Amazônia. Então, é um conjunto de coisas que a gente traz, que, na verdade, é alarmista, mas a gente sabe também que está nas nossas mãos fazer com que isso, na verdade, seja um impulsionamento para que a gente tenha ainda mais força para lutar. Eu acho que é sobre isso também, sobre como que a gente tira desses cenários força, como que a gente tira dessa situação, ainda mais motivos para a gente estar impulsionando quem está na luta, quem está na linha de frente, e se juntando, inclusive, também. Então, acho que se engajar, esse chamamento também é para engajamento, é para se somar a nossa, essa linha de frente que faz essa resistência tão forte, é apoiar as campanhas, acho que sim, como a Adriana falou, se a gente não tem uma iniciativa individual, também a gente não vai pensar no coletivo, porque é a partir do nosso olhar, da nossa visão de vida que a gente vai tomar o caminho que a gente acha que, de fato, vai nos levar a algum lugar. Então, é esse olhar de solidariedade, de empatia comigo, com o outro e com o meu ambiente, que vai garantir que lá, mais adiante, a gente tenha a vitória, a gente sabe que vai estar dando passos em direção ao futuro. Porque, se de fato a gente ficar de braços cruzados, a gente não vai ter futuro. o chamado é esse, para que nos unamos, que a gente possa estar todo mundo junto por essa causa. Então, muito obrigada para vocês que ficaram até agora nos ouvindo com toda a paciência. E é isso. Um beijo para todo mundo. Obrigado, Angela. Só esqueci de agradecer a Carol que está aqui em algum lugar, que fez a abertura. Carol, onde você estiver, você é incrível. Obrigada. Empatia, uma palavra, uma coisa que está em falta também, que é essencial para a gente construir um mundo melhor. Adriana, para encerrar a apoteose, você está com você. Bom, eu acho que a gente está no momento de que tem que ser tudo ao mesmo tempo agora. Todas as forças, todos os movimentos, tudo que a gente puder mobilizar no sentido de entender que a gente precisa de mudanças que são profundas para o nosso modo de vida e que precisam ser mudanças muito concretas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de ESG, quando a gente fala de muitos conceitos que estão por aí, quando eles têm uma concretude, quando eles estão associados a uma prática, é ótimo. Mas, lamentavelmente, muitos deles têm sido usados só para ir postergando e adiando. E aí a gente tem uma sociedade que é um modo de vida, digamos, predatório e degradador do meio ambiente que se auto-reproduz de uma maneira muito forte. Então, a resistência a isso já é em si um esforço muito grande. Qualquer um que se dispõe a essa resistência, que se dispõe pelo menos a essa reflexão, já está ajudando a segurar um pouquinho, como diz o Davi Anomami, a ajudar a segurar um pouquinho do céu que pode cair sobre as nossas cabeças se a gente não for capaz de mudar o nosso modo de relação com o meio ambiente. Então, agradeço a todo mundo que está aqui, que demonstra desde já essa disponibilidade e que cada um possa buscar na sua capacidade, nas suas condições, a sua contribuição, porque é esse esforço que vai fazendo o esforço coletivo. Que a gente aprenda com os povos indígenas, com as comunidades tradicionais, que é essa lógica da construção coletiva que vai ajudar a gente a superar, mas que o coletivo é feito de cada um. E muito obrigado, obrigado, Ayrton, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, gente. Obrigado, Fábio, obrigado, Ângela, obrigado, Adriana, obrigado a todos, todas no auditório. Uma boa noite, um bom fim de semana para todos e até a próxima conversa. Grande abraço. Aplausos. 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 Obrigado.